Vamos agora com o quadro Economia em Dia. Dicas importantíssimas com o professor César Fortes. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores do Bom Dia News. Hoje nós vamos fazer como tema mobilidade em Teresina. Foi uma sugestão apresentada por um telespectador, então vamos ao tema. Questão de engarrafamentos, mobilidade em Teresina. Mobilidade é basicamente, pegamos a questão do tempo que a gente usa para ir de casa para o trabalho, para se deslocar na cidade. E antes de fazer uma hora de considerações, vamos levantar o seguinte. Vejam, segundo o IBGE, o Teresina hoje tem uma população em volta de 870 mil habitantes. Se a gente retirar a parte da população rural, nós ficamos na cidade algo em volta de 730 mil pessoas. Se acrescentarmos, no entanto, a isso aí, o pessoal que vem, fica frequentemente aqui, com o pessoal que mora em Timon, Zé de Freitas, Altos, os municípios aqui em volta, nós podemos dizer que Teresina dificilmente ultrapassará o número de um milhão de habitantes vivendo e circulando na cidade. O que é isso? Isso é muito bom, antes de mais nada. Significa que nós teremos uma cidade num tamanho bem adequado, num tamanho que poderá propiciar uma boa qualidade de vida, pelo seu tamanho. No entanto, por vários motivos, nós não estamos cuidando do transporte coletivo. O transporte coletivo, eu falo de maneira mais ampla. As pessoas podem pensar que o transporte coletivo é só ônibus. Não, não. Nós teríamos opções, melhor dizendo, via o chamado pré-metrô, que já tem projetos do governo estadual para estender o pré-metrô, que hoje é exclusivamente do Diceu para o centro, nós podemos colocar para diversas áreas. Nós não podemos esquecer que nós fomos banhados por dois rios, o Poti e o Parnaíba. Portanto, o transporte fluvial, como já acontece em várias outras cidades do mundo, poderia ser uma grande ajuda para evitar a questão do transporte rodoviário. Então, nós não estamos cuidando disso, nós simplesmente estamos deixando para lá e cuidando só do transporte individual, ou seja, motos e automóveis. Resultado, é que nós temos hoje uma venda de carros novos, algo em volta de 70 carros por dia. Ora, 70 carros a mais por dia. Vamos dormir quando acordamos, tem 70 automóveis a mais na cidade, motos, caminhonetes, caminhões, etc. Ou seja, não precisa de ser muito inteligente, espectador, para admitirmos que o caos está aí à vista. Ou seja, nós amamos muito nossos filhos, nossos netos, mas, no entanto, nós estamos preparando uma armadilha terrível para eles, que é uma cidade infernal. Sobre a questão da temperatura, nós já sabemos que nós vivemos em uma das cidades mais quentes do mundo. Agora, vocês imaginam, essa temperatura e engarrafamentos colossais. Infelizmente, é isso que nós estamos preparando para os nossos filhos e netos em Teresina, apesar do tamanho da cidade ser um tamanho razoável, que daria para solucionar. Nós, provavelmente, só vamos pensar nisso mais tarde, quando tudo for muito, muito mais caro, porque teria que desapropriar e tudo mais. Opções tem, e quando eu digo governo, setor público, estou me referindo não só à Prefeitura, como também ao Estado e ao Governo Federal. Opções tem, nesses campos que eu falei, mas opções de longo prazo e que têm um custo razoável. Infelizmente, não se vê muita coisa nisso aí, ou não se vê nada de importante nisso aí. E o que eu, infelizmente, tenho a dizer para vocês, Teresinense, é que é caos à vista. Em muito pouco tempo, a nossa situação vai estar piorando, piorando, em termos de mobilidade. A informação não é boa, não é interessante, mas fica, pelo menos, o grito de alerta, não é? É isso aí, Douglas. Voltamos na próxima terça-feira com um novo tema. Para vocês, então, insisto que é possível colocar nas redes sociais o tema. No Instagram, cesar.fortes e no Facebook, Antônio Fortes. É isso aí, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto